O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. Vem visitar o seu concessionário Citroën na zona industrial do Religo, Espargo, Santa Maria da Feira e fique a conhecer todas as novidades que temos para si. A CIDADE NO BRASIL Sim, é um bocado difícil falar aqui que me vai na alma atualmente, porque não estou contente por perder, mas não é só por perder. Da maneira como perdemos, mas porque fizemos uma primeira parte muito boa, demos um golo de avanço ao adversário, demos não, o adversário fez um golo no lance de bola parada, nós acabámos por reagir bem, fizemos igual também no lance de bola parada. O jogo esteve muito equilibrado na primeira parte, até se calhar um bocadinho de nós por cima. Depois, a segunda parte é difícil de explicar, porque é difícil jogar assim. Não querendo estar aqui a tirar culpas para ninguém, nem querendo estar aqui a ser, se calhar até injusto, porque às vezes a situação do banco e o calor do jogo e não sei o quê faz-me com as coisas. Nós, na segunda parte, não tivemos uma falta no meio-campo dolorosa. Incrível. Foi sempre falta dos outros. De um lado é sempre falta dos avançados, do outro lado é sempre falta dos defesos e assim é difícil de jogar. Entretanto, o golo do empate referência ao jogador João Paulo. Sim, 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 é um bom golo, é um excelente remate, é um jogador que já fez vários golos nesta época deste género, porque bate muito bem, coloca muito bem, é um jogador que está a primeiro ano de júnior, está a evoluir muito bem, está a fazer um campeonato muito bom. Aliás, a minha equipa nos últimos jogos tem estado impecável, já no sábado em Alba, apesar de termos perdido, fizemos um jogo muito bom, estamos, pronto, nesta fase para nos divertirmos, acima de tudo, não estamos aqui com objetivos, não entramos com objetivos de chegar lá acima, entramos com objetivos de jogo a jogo, tentar pontuar, tentar complicar a vida de toda a gente que joga com nós. Acho que estamos a conseguir, acho que estamos a fazer um bom campeonato, uma boa segunda fase e fomos felizes no apuramento para a série dos primeiros, reconhecemos isso, mas depois acho que agora estamos a justificar que realmente temos valor para andar nesta série. Algo mais à nossa reportagem? Não, é só isto, felicidades, quero dizer a felicidade dolorosa, porque tem uma grande equipa e provavelmente, na minha opinião, juntamente com o Fiança, são as duas equipas mais fortes deste campeonato, as equipas que provavelmente vão discutir a subida. Não conheço bem a realidade das equipas da Zona Sul, mas aquelas que já jogámos não me parece que sejam tão fortes quanto isso, e dizer-lhes felicidades, porque, pronto, tem uma excelente equipa e estão bem orientados, dá-lhes parabéns também pela vitória, porque fica bem e é justo, porque eles acabaram por, na segunda parte, fazerem uma pressão boa e, pronto, e não querendo alongar, é só isso, está? Sim, é verdade, apenas conseguimos três pontos, é com esta atitude, este comportamento, esta humildade e com esta massa adepta que o futebol em Rosa continua a ser uma paixão, que temos que andar para a frente, construindo passo a passo, bases, penso que foi uma vitória bem conseguida, apesar que na primeira parte o Sérgio Nubeiro foi muito mais rápido, ganhou mais as segundas bolas, teve mais comportamento e a minha equipa entrou praticamente a ganhar um zero e depois facilitou um bocado, facilitou, não houve comportamentos, não houve atitudes, pouco querer, pouco jogo, à Lourosa, pouca paixão, na segunda parte alterámos e penso que é um resultado justo. Uma luta difícil para a subida de divisão? Neste momento ninguém fala nisso no Lourosa, apenas pensamos no próximo jogo, que é com o Cujans, saborear esta vitória e é passo a passo, não vivemos de ilusões e quanto maior a ilusão, maior a decepção e continuamos com a nossa humildade e o nosso querer e a nossa força de vontade, que vamos passo a passo, vamos até onde nos deixarem e até onde conseguirmos. João Paulo, não foi suficiente o excelente ou excelente marcação daquele livre que deu um empate ao São João de Verde? Exatamente, na segunda parte fomos os dois golos que deu a derrota, mas continuar a trabalhar. É marcar o libres e continuar a fazer tudo por tudo para chegar à equipa sénior e cumprir o primeiro objetivo. Pensas em dar um salto a um grande futebol? Em primeiro lugar não, em primeiro lugar quero primeiro ajudar a minha equipa e depois subir à equipa sénior primeiro e depois o resto vem para a cresma. Em relação ao jogo de hoje, queres acrescentar algo mais? Não, não tivemos a infelicidade na segunda parte, debatem-nos bem contra uma equipa forte, já é sénio, temos de continuar a trabalhar, também não tivemos a sorte de outros fatores, que não vou referir, mas quem esteve aqui viu o que se passou. Algo mais à nossa reportagem? Nada, nada a acrescentar. Obrigado. Nada. Sim, é verdade, sabíamos que íamos ter aqui um jogo muito difícil, mas trabalhámos na outra semana para isto, tínhamos que ganhar este jogo se queríamos ir lá, vamos tentar a subida até ao fim e este era um jogo crucial, porque o São João de Verde também vai lutar até ao fim, como nós, por isso era um jogo crucial para nós, ganharmos, ganharmos, estamos contentes com isso. Uma vitória depois dos Sarreja, vêm outros adversários, fiéis e passos para o Andão, é realmente uma tarefa difícil. Sim, é verdade, mas nós estamos conscientes das dificuldades que vamos ter e vamos do jogo a jogo, não vamos entrar em loucuras, vamos jogo a jogo, trabalhando arduamente e para no final conseguir alguns resultados, alcançando os objetivos que nós pretendemos. Ok, muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti